Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é de escolhidos, né, achadinhos lá na Lovito. Chegaram aqui algumas peças bem lindas e eu quero compartilhar com vocês. Vou provar pra mostrar pra vocês no corpo, compartilhar o tamanho que eu escolhi, o que eu achei das peças também, eu espero que vocês gostem. As primeiras peças que eu quero compartilhar com vocês são calças que eu pedi lá da Lovito. Essa bege aqui, eu já até mostrei pra vocês em vídeo, provei ela e gostei tanto. Achei que ela tem um ótimo caimento. Eu não sou uma mulher baixa, né, eu tenho uma estatura mais alta, eu tenho 1,65m. E essa calça ficou ótima no tamanho, sabe? Porque eu já tive problemas de pedir calça lá na Lovito, amar, achei lindo, só que ficou curta, né? Essas daqui não, gente, esse modelo não ficou, ficou certinho no meu corpo, cintura perfeita, caimento maravilhoso, tecido muito bom também. Ó, vou aproximar pra vocês terem uma ideia do tecido, gente. Eu sempre gosto de passear lá na Renner, dar uma volta por lá, gosto de comprar na Renner também, então, eu vou me basear com as peças de lá, tá? Eu encontrei uma peça, uma calça muito parecida lá na Renner, tava custando 180, se eu não me engano. Gente, muito parecido mesmo, tecido bem parecido, a cor parecida, caimento, e na Lovito é menos da metade do que 170, né, que eu peguei essa daqui, que é o preço dessa daqui, né, amei demais. Mas a que eu peguei agora foi essa daqui, a preta. Eu gostei tanto daquela beige ali, é uma off-light, um creme, né, a cor dessa daqui, que eu quis pegar a preta também. E meninas, essa preta aqui ficou lindo demais no corpo, eu gostei muito. Eu acho que o tamanho é um pouquinho diferente, talvez, porque é o mesmo tamanho que eu pedi, tamanho M, e essa preta aqui, ela parece que vestiu melhor no meu corpo, sabe? Também não sei se é por causa da cor, gente, ela ficou linda no meu corpo, gostei muito. E é uma calça, assim, muito confortável, né, pelo fato dela ser soltinha no corpo, ela é chique também, né, eu usei ela tanto pra sair, passear, como também usei aqui pra gravar meus vídeos em casa. Gente, ela é maravilhosa, eu vou provar elas pra vocês terem. Ó, atrás não tem bolso, tá? Aqui na frente tem um bolso, ela é cintura bem alta, tá? Tem aqui o passante com cinto, que inclusive eu comprei uns cintinhos aqui, vou já mostrar pra vocês os cintinhos lindos que eu pedi lá na Lovito. E ela, ó, ela vai abrindo, sabe? Nossa, ela tem um ferramento muito lindo, eu vou provar pra vocês. O tecido dela é maravilhoso, sensacional, gente, o tecido. Olha esse tecido. O valor delas, dessas calças que eu acabei de mostrar pra vocês, é cinquenta reais. Tá um precinho maravilhoso. Lembrando que eu tenho cupom de desconto, então vocês vão conseguir pagar ainda mais barato nas peças, em todas as peças aqui, tá? Ou qualquer outra peça que você venha escolher na Lovito. Pra usar o meu cupom de desconto, você vai na aba de pesquisa da Shopee, vai escrever Lovito Má, vai clicar e vai aparecer esses cupons de desconto. Você vai clicar também, e aqui embaixo vai ter vários cupons de desconto que você vai poder resgatar. E não esquece de utilizar também o frete grátis, viu, meninas? Falei pra vocês, né, que eu tinha escolhido os cintos lá na Lovito. Então, eu escolhi aqui três modelos, um preto, um marrom café e outro mais caramelo. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro preto. Gente, esse preto aqui, eu gostei tanto da qualidade dele, achei ele tão bonito e uma qualidade boa. Outra coisa que eu gostei, achei interessante dos cintos da Lovito, os furos, meninas, servem tanto pra quem tem uma cintura mais larguinha, como também pra quem tem uma cintura mais fininha, porque eu tenho esse problema com cinto aqui, eu acabo precisando ter que fazer furo. Principalmente quando eu coloco mais pra cima, assim, o cinto mais pra cima, cintura alta, né, que eu vou usar com calça ou short, cintura alta, eu tenho que fazer um furinho. Então, eles vêm com bastante furo, gostei dessa opção, né? E outra coisa, ó, a fivela é assim, não é um dourado, é tipo um dourado envelhecido. Eu gostei muito que é assim, ó, você passa aqui e aí encaixa, tá vendo? Gente, eu achei isso tão legal, muito prático também, ó, atrás fica assim, aí você escolhe o furo que você quer colocar, ele é lindíssimo, tem um design bonito. Gostei por ele ser mais fininho, fica mais delicado, eu usei ele com a calça preta que eu acabei de mostrar, ficou muito lindo, eu vou provar pra vocês usando. Aí tem esse cintinho também, escolhi esse daqui, que ele é um pouco mais fino ainda que o preto, ó, ele é até mais fino, também tem vários furos, tá vendo? E ele, a fivela é assim, ó, uma fivela douradinha, redondinha, mais minimalista, né? Só que esse daqui, meninas, eu usei ele uma vez, e a primeira vez que eu usei, olha o que aconteceu. Consegue perceber aí, ó, que deu uma gastada no couro? Então, esse daqui, eu acho que ele, eu acho que ele vai acabar fácil, sabe? Assim, conforme vai usando, ó. Só de colocar a fivela aqui, encostar na fivela, aí marcou, ó, já deu uma desgastada. Então, esse daqui eu não vou indicar pra vocês não, tá? Mas eu tô mostrando, porque foi um escolhido lá da Lovito, né? E o valor do cinto, gente, esse preto aqui, ele é 14 reais. Gente, 14 reais um cinto, e de qualidade, esse aqui é bom, viu? Esse aqui é muito bom, gostei dele. Esse daqui é o que eu não gostei muito, tá? Esse daqui foi 16 reais. Ele é bonito, tá? É só porque a qualidade, eu achei que vai gastar rapidinho, sabe? Usando ele. Mas eu vou usar ele bastante aqui, até gastar, né? Até gastar, já usei bastante. O outro cinto que eu escolhi lá é esse aqui, que é um marrom, é um marrom café, um marrom mais escuro. Eu acho chiquesmo essa cor, gente, eu acho muito bonito. Aí, a fivelinha dele também é muito linda, ó. Aqui na ponta tem essa fivela pra fazer um charme. Ó que bonitinho. Ele é um cinto mais discreto, né? Ele é fininho também, delicado. Esse aqui, o couro dele já é muito bom. É igual o preto. Gostei bastante desse daqui. Indico pra vocês. Esse tá custando 11 reais. Vocês acreditam? 11 reais. Ele é mais barato que o outro marrom mais claro, e de uma ótima qualidade. Escolhi também lá essa jaqueta aqui, um estilo jaqueta bomber, né? Tá usando bastante. Ela é mais folgadinha, assim. Tem um elástico aqui, ó, na cintura. Eu até já mostrei ela em vídeo pra vocês usando. Tava muito frio aqui na universidade, aí eu coloquei ela, usei já. Aqui a manga dela também tem esse elástico, tá vendo? Ela tem o zíper por dentro, gente. Ela é bem quentinha. Ela é flanelada por dentro, bem quentinha mesmo. Os bolsos são funcionais aqui. Tem os bolsinhos, né? Pra fazer um charme. Aí ela é nessa cor, nesse cinza. Combina com várias cores, uma cor clarinha, né? Eu vou provar ela também pra vocês verem como fica no corpo. E ela tá custando 69 reais, tá? Eu gosto muito, assim, de roupas que são confortáveis, que te deixam confortável, sabe? E te deixam arrumadinha também. Então, eu sempre escolho lá na Lovito camisetinhas, blusinhas, assim, confortáveis pra gente usar no dia a dia, mas também tá pronta pra sair pra qualquer lugar. Eu escolhi essa daqui e eu me surpreendi tanto com a qualidade dessa blusa aqui. O tecido dela eu gostei tanto, meninas. Fica lindíssima no corpo. Ela é basiquinha, né? Mas é um basiquinho, com tecido mais trabalhado, uma cor super delicada. Eu amei o tom de rosa dela e ela é uma camisetinha mesmo, não é cropped, porque, gente, a gente sabe que o que mais tem é cropped por aí. Tá difícil achar a blusinha, né? Então, ela é uma blusinha mesmo, uma camisetinha, assim, mais compridinha. Fica soltinha no corpo. O tamanho que eu escolhi dessa daqui é o tamanho S e ela tá custando muito barato. Gente, ela tá muito barata e a qualidade dela é muito boa. Gostei tanto dela, gente, o tecido dela. Ela custou R$23,00. Vocês acreditam? R$23,00 essa camisetinha aqui. Lindíssima, né? E eu acho que ela tem em outro tom de cor, acho que é azul ou é verde. É um tom também clarinho, tá? Eu vou deixar o link de todas essas peças, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí vocês vão conseguir ver o tamanho e se tem outras cores também. escolhi lá também esta blusinha aqui ombro a ombro. Eu tenho algumas blusinhas ombro a ombro aqui, eu acho que fica tão bonito no corpo. A única coisa desse tipo de blusinha aqui que me incomoda é que você não pode levantar o braço, né? Porque daí ela fica já saindo, assim, do ombro. Mas ela é muito bonita, é um modelo muito bonito, né? E essa daqui, meninas, ela é tipo um algodão, tá? com elastano porque ela estica bem. Então, é tipo um algodão com elastano. Tem esse detalhe aqui, ó, com elástico, tá? No ombro. Eu também escolhi no tamanho S, essa daqui. E eu acho que tem outras cores também, não tenho certeza, mas eu acho que tem outras cores também dela. Ela é mais curtinha, tá? Eu acho que não chega a ser um cropped porque ela passa do umbigo, né? O cropped geralmente é acima do umbigo. Mas ela fica linda com calça ou um shortinho, saia, enfim, de cintura alta. Fica muito bonitinho e discreto ali, não fica mostrando a barriga. Essa daqui tá custando R$43,00. Outra blusa confortável, menina, super confortável e bonita, assim, pro dia a dia, ó. Essa daqui, manga comprida. Eu gosto muito de ter essas blusinhas, assim, porque quando meia estação, sabe, não tá nem muito frio, nem muito quente, aí eu coloco ela, coloco com um shortinho, fico bem. No frio também, aquele friozão, a gente coloca elas por baixo de um casaco e tá maravilha, né? Essa daqui, ela é caneladinho, como vocês podem ver, um estilo caneladinho. Ai, gente, ela é tão confortável, tão linda. Também já usei aqui em vídeo pra gravar vídeo pra vocês. Ela é compridinha, tá, ó. Bem compridinha, nada de cropped. Ela é bem compridinha. Ela fica coladinha no corpo. Gente, super confortável, maravilhosa. Outra coisa que eu já recebi comentários aqui, mas roupas da Lovito, segura, fica com cheiro, sabe? Cheiro debaixo do braço, aquele famoso CC. Eu não acho, tá? Eu não acho. Essas blusinhas que eu tenho aqui não ficam. Se bem que eu uso um desodorante, que depois eu vou contar um segredinho aí de um desodorante que eu uso, que não faz, gente, eu suava muito antes, não soo mais, também não tenho mais cheiro. Então, assim, não acho que as blusas da Lovito, os tecidos de lá, fica com cheiro, tá? Pelo menos as que eu escolhi aqui não tem esse problema. Outra coisa dela é que também não agarra bolinha, gente, não fica agarrando bolinha, tá? Porque eu já lavei ela, vocês conseguem perceber que o tecido tá novinho, gente, já usei ela aqui várias vezes. O valor dessa blusinha aqui é R$30,00. Gente, R$30,00. Maravilhosa, daquelas assim que a gente precisa ter no guarda-roupa. lembrando que você coloca o meu cupom de desconto, ela não vai sair por R$30,00, ela vai sair mais barato, hein? E escolhi shortinho também na Lovito. Ai, eu amo os shorts da Lovito, gente, amo mesmo. Eu tenho alguns aqui, alguns escolhidos, e eu uso muito. A qualidade, o tecido, é um tecido bom, sabe, ó? É um tecido bom. A barra desse shortinho, ó, ele já vem viradinho, já é uma barra viradinha, tá vendo? Aqui, ó. Ele é bem curtinho, vocês conseguem ver por aqui, né, ó? É um shortinho bem curtinho, tá? Atrás não tem bolsinho, tem o passante, o que é muito legal, porque daí a gente cola com um cintinho, um blusinho, tá? Show de bola. Aqui, o botãozinho, o zíper. Aqui, o bolso é funcional do lado, eu gosto muito de ter bolso, assim, sabe? Pra enfiar o celular, às vezes também colocar a mão, fazer um charme. Gosto muito quando tem o bolso aqui, ó. E ele, a cor dele é off-white. Questão de transparência e tudo mais, vou falar pra vocês na hora que eu provar essas peças aqui, tá? Escolhi também lá, meninas, esta calça aqui. Ela é preta, né, a calça preta, e ela é canelada, ó. É uma calça, um tecido com elastano, ó, estica bastante. Eu achei, ela é uma calça boa, assim, pra quem faz exercício, esteira, enfim, assim, quem faz exercício, vai pra academia, eu achei uma calça bacana por causa do tecido, é um tecido muito confortável. Eu usei já ela aqui, né? Quando você tá vestido assim, parece que você se sente tão bem, porque não é um tecido que te incomoda, sabe? Eu ia até falar assim, que é como se eu não estivesse usando nada. Mas é, só pra vocês entenderem, que é um tecido que não incomoda nadinha, tá? Esse daqui. É, aqui, ó, a cintura é um elástico, ó, um elástico bem grande. Ela é cintura altíssima, meninas, é a calça de cintura mais alta que eu tenho aqui. Ela é bem alta mesmo, viu? A cintura dela. E aí, aqui, ó, na parte de baixo, ela já é tipo um flare, ela é toda coladinha, e aí vai abrindo, ó, então ela fica flare. Mas aqui, nessa parte, ela é coladinha, tá? Outra coisa que eu sei que vocês vão querer saber, ela é transparente? Sim, essa daqui é bem transparente, ó. Vocês estão vendo aí, né? Bem transparente. Só que eu tenho um shortinho, sabe aquele shortinho que você usa por debaixo da peça, pra não marcar? É, ele não marca nada, meninas. E aí, eu usei com o shortinho, então ficou maravilhoso. Eu vou até provar, é, pra vocês, com o shortinho. Sem shortinho, vocês já estão vendo aqui, ó. Vai mostrar tudo, mas um pouquinho, tá? Marca sim, tá? Ela é bem transparente. Então, eu usei com o shortinho, e esse shortinho, ele nem marca na perna também, sabe? Porque às vezes fica a marcação. O meu shortinho, nem na perna marca. Então, essa calça aqui é bem legal, mas tem que usar com o shortinho. E o valor dela, 61 reais, e o tamanho que eu escolhi, tamanho M. Sempre as partes, assim, de baixo, né? Calça, saia, shortinho, que eu escolho na Louvito, é tamanho M. Agora, bora lá provar todas essas peças, pra vocês verem como fica no corpo. Antes de lá provar, deixa eu falar, este vestido que eu estou usando aqui, também é da Louvito, tá? Ele tem esses detalhes aqui, gente, ele é tão lindo, tão maravilhoso, bem, bem assim, meigo, sabe? Uma cor maravilhosa. Eu vou deixar também pra vocês, esse vestidinho aqui, pra vocês verem como fica o tamanho, que só ele tem uma fenda na perna também, mas eu vou deixar o link pra vocês na descrição também, desse vestido, tá? Vocês estão preparadas pra isso daqui? Meninas, olha este look que eu consegui montar, com as peças lá da Louvito, olha que lindo! Ai, eu tô apaixonada por essa blusinha, e por essa calça, e por esse cinto, amei o look, amei o jeitinho que ficou aqui. Tô de chinela no dedo, porque eu tô em casa, né? Mas pra sair, colocaria um saltinho, imagina com um saltinho aqui, vai ficar muito lindo, né? Eu acho que com uma rasteirinha, né, pra sair durante o dia, apesar que todos os pretos pra sair durante o dia, eu não sei, mas eu acho que eu sairia sim. Mas assim, amei! A blusinha, ela fica bem coladinha no corpo, como vocês podem ver, então fica bem coladinha no corpo. Ela é ombro a ombro, tem um elastiquinho, ó, aqui, então fica todo esse franzidinho, né, aqui nessa parte. Mas é aquilo, ombro a ombro, você só pode levantar a mão até aqui, né? Tem que se comportar como uma mocinha, gente, porque se você levantar as mãos muito, a blusa vem parar aqui, né? Então, ela te limita um pouquinho, mas é linda, né? Vamos conversar que essa blusinha é muito linda. Aí, o cinto, que eu falei pra vocês que eu amei esse cinto aqui, ele é um cinto muito chique, eu gostei desse cinto aqui, e traz todo um charme pro look, né? Tem que ter um cintinho aqui. E ele é de muita qualidade também, meninas, ó. Eu coloquei a calça, é uma cintura bem alta, então ele fica bem aqui em cima, e ó, ele tem bastante furos, então eu consegui encaixar bem aqui na cintura, ficou bem firme. A calça é aquele, aquela paixão, né, gente? Essa calça aqui da Lovito, eu até peguei, falei pra vocês, né, que eu escolhi essa preta, mas eu já tenho a beige, né, a Alfie White dela, é um modelo, assim, que veste tão bem, deixa o corpo bonito, sabe? Até eu, assim, que não tenho quadril, não tenho muito quadril, porque eu acho que essas calças ficam lindas, e mulher que tem quadril, sabe? Mas eu que não tenho muito quadril, que sou mais fininha, eu achei que ela ficou linda, vestiu super bem os bolsos dela, tem um ótimo recorte, sabe? Porque a peça é boa quando ela tem isso, quando ela tem um bom corte, e aí fica bonito no corpo de qualquer pessoa, né? Aí, ó, ela não é coladinha, ela é bem soltinha no corpo, compridinha, que a calça da Lovita, a gente sabe que tem problema com isso, né? É, mas ela é compridinha, então ficou bem legal. A parte de trás, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A parte de trás dela é assim, não marca, mas eu também tô usando aquele shortinho, que eu falei pra vocês, né, que eu uso pra não marcar, então fica muito linda, nada transparente, não marca nada, nada transparente, ai, que tecido maravilhoso, nem parece que é só 50 reais, foi 50 reais que eu falei, né, que ela nem parece, meninas, ela tá muito barata, e vocês sabem que ainda vai pagar mais barato comprando pelo meu link, né, pelo meu cupom de desconto. Coloquei agora aqui a blusinha que eu tava mostrando pra vocês, essa rosê, gente, ela é tão linda, mas tão linda. Eu acho muito lindo esse tipo de rosa, sabe, um rosa delicado, pra vocês tá um pouco mais claro do que é pessoalmente, tá? Pessoalmente é um pouquinho mais escuro do que tá mostrando pra vocês, depois eu vou virar a câmera e tentar mostrar melhor ainda a cor dela. Mas, ó, é uma camisetinha soltinha, bem soltinha, bem confortável, ó, como fica atrás. Tá vendo? Ai, gente, olha que lindeza! Aí você coloca um acessório, assim, ó, por cima, um shortinho, uma calça, fica maravilhoso, né? Tô usando ela junto com aquele shortinho que eu escolhi. Esse shortinho aqui, meninas, eu tinha certeza que ele era mais compridinho, hein? Porque eu uso short curtinho, eu uso sim, desse jeito, até mais curto, mas só eu e meu marido, assim, sabe? Quando eu tô só com a gente aqui de casa. É, ou pra ir pra praia, pra piscina também uso. Agora, pra dia a dia, rotina, assim, eu não uso assim tão curto, tá? Aí eu achei que ele era mais compridinho, porque eu gosto de usar muitas roupas aqui da Lovito, de usar pra gravar os vídeos e tal, porque aí eu fico arrumadinha. Mas eu achei ele bem curtinho, tá? Então, assim, pra quem gosta mesmo. E ele tem, ele tem aqui, ó, uma dobradinha aqui na perna, né? Ele dobradinho, o bolsinho funcional, parte de trás dele é assim, ó, a parte de trás. Não é transparente, tá, meninas? Não é transparente, não. Então, ficou assim, montei com esse lookinho, mas essa blusinha fica linda, com esse tom de, assim, a parte de baixo, uma parte de baixo mais clarinha, eu achei que fica bem bonitinho. E assim, essa blusinha só 20 reais tá valendo muito a pena, hein? Eu achei ela tão lindinha, mas tão lindinha. O tecido dela, meninas, é um tecido tão, tão bom, sabe? Gostoso. Amei ela. Ó, agora coloquei aqui a blusinha canelada pretinha, manguinha comprida, tá vendo? Aí você dá pra dar uma puxadinha assim, fazer um charme, gente, essa blusinha muito boa de usar, sabe? Muito confortável, combina com vários tipos de peças, né? Eu coloquei aqui essa sainha, que também é da Lovito, já usei ela aqui, já provei ela pra vocês com meia, calça preta e botinha, ficou lindo. Aí coloquei só pra, pra vocês terem ideias de composição, né? Eu vou deixar também o link dessa sainha na descrição do vídeo, tá? E essa blusinha, gente, ela é compridinha, eu coloquei pra dentro, mas ela é compridinha, tá vendo? Nada de crópede, ela é uma blusinha que vai até embaixo, ó, bem coladinha no corpo, aqui eu escolhi a tamanho S, mas se você quer que fique um pouco mais folgadinho, você pega M. Mas eu acho que o modelo é esse mesmo, sabe? Mais coladinho assim, mas não é um colado que fica te machucando, que fica te incomodando, principalmente por causa desse tecido, que é um tecido que tem elastano, né? Tecido bem inconfortável, nada transparente, não é um preto transparente, mesmo sendo canelado, não é transparente, eu acho ela linda, gente, eu amo esse tipo de blusinha, assim, pra usar no dia a dia. Ó, meninas, coloquei aquela jaquetinha Bomber aqui pra mostrar pra vocês como ela fica, essa aqui é tamanho M, tá? Então, ela ficou realmente mais larguinha do que é o modelo, né? Mas é, era isso mesmo que eu queria, tá? uma roupa mais larguinha, principalmente porque se tivesse mais frio, assim, um dia de muito frio, eu consigo colocar outras peças por baixo, né? E não vai ficar me incomodando. É, mesmo sendo um tamanho maior, ela ainda fica certinha aqui na minha cintura, sabe? O elástico dela fica certinho. Aqui no braço, ó, vem até embaixo, tá? Ela é assim, tem os bolsos, ó, esses bolsos aqui funcionais, tem o zíper que abre tudo, você pode usar ela abertinha também, tem essa golinha muito linda, parte de trás dela fica assim, ó, ela é curtinha, tá? Meu umbigo tá bem aqui, então ela, ela é curtinha, aquela bomber mais cropped, né? Assim, mas fica bem bonito com uma calça de cintura alta. Eu já usei ela aqui com uma roupa toda clarinha por baixo, uma calça off-white, ficou tão bonito, mas no preto também eu achei que ficou lindo com roupa preta, gostei. Aí na parte de baixo eu coloquei aquela calça que eu falei pra vocês que ela é canelada, ó, tá vendo? Ela é toda canelada e tô usando o shortinho que eu uso por baixo pra não ficar transparente, porque se eu não usar com o shortinho fica toda transparente, tá? Mas ela é bem, bem coladinha, aí na perna ela solta tipo uma flare, vai abrindo, tá? Ela também é compridinha, ó, ela também é compridinha, vai até embaixo, ela é bem cintura alta, falei pra vocês, olha isso aqui, ó, aqui tá a minha costela, ó, meu sutiã aqui, e ela vem até aqui em cima, olha isso, eu peguei tamanho M, e esse, como é que fala, gente, esse elástico aqui, ele é bem firme, aí até comprime um pouco, assim, um abdômen, gostei desse detalhe aí, a parte de trás dela é assim, ó, ela é assim na parte de trás, não tá marcando nada, porque eu tô usando com o shortinho, né? Mas se eu não tivesse usando, iria tá transparente, iria tá marcando também, porque o tecido dela é assim, e aí, o que vocês acharam? Eu gostei, hein? Amei essa, essa bomber aqui com a base toda preta, achei que ficou bem bonito, ó, o zíper dela, ela aberta, e eu tô usando com aquela blusinha que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Tô usando aqui por baixo, eu amei, gente, aí você coloca um tênis aqui e tá pronta pra ir pra qualquer lugar, né? Meninas, e esses foram os looks lá da Lovito, eu amei, o que vocês acharam? Gostei bastante, gente, e eu, inclusive, já tô usando, né, quem me acompanha aqui já viu eu usando vários desses looks aqui nos vídeos, no dia a dia, eu gosto muito das roupas de lá, gente, é um precinho ótimo, você fica bem vestida pagando pouco, mas você se veste bem, sabe, são roupas boas, eu gosto muito, e ainda tem o meu cupom que você consegue economizar ainda mais nas peças, né, então, aproveita, meninas, vou deixar o link aqui pra vocês, o meu cupom de desconto também, tá? E lá, escolhe um look bem bonito, e bora ficar bonito em casa também, hein, nada de só se arrumar pra sair, a gente vai se arrumar pra ficar em casa também, hein, meninas, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo, grande beijo, até o próximo!